Senta com a juada na ponta da pique rebola Senta com a juada, mas é que tu é abravo Ele é cedo e faz a rota Senta com a juada na ponta da pique rebola Senta com a juada na ponta da pique rebola Cento com a juada na ponta da pique rebola Esta muito beleza Pode um vete Pode só Vai Joga por jogador do pool anab краção de robocop Hoje o jogo vai se ver que Onde vai ser que só da brasil Vai poder Vem quais amigas senta no ouviru Vem quais amigas senta no ouvir Vem quais amigas senta no ouviru 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 Vem quais amigas senta no ouviru